Moradores de prédios e condomínios já podem usufruir de um produto totalmente inovador e seguro. A startup Homebook desenvolveu uma portaria 100% inteligente e automatizada. Com foco na redução de despesas, mas sem descuidar da segurança, o custo mensal para o uso da tecnologia não chega a mil reais. O segredo foi investir em tecnologia e automação e robotização. Então, quando nós fazemos todo esse processo automatizado, robotizado e aumentando ainda mais a segurança, você acaba reduzindo os custos. Então, nós conseguimos hoje um mercado de portaria virtual, varia entre 6 mil a 10 mil reais por mês, a gente faz por 990 reais. Munidos de um aplicativo instalado em smartphones, os moradores podem fazer o controle de acesso dos visitantes. Esta e outras funcionalidades estão disponíveis no sistema. O empreendedor conta que a smart portaria desenvolvida pela Homebook é diferente de outros produtos já existentes no mercado. Que é uma outra tecnologia. Eles ainda dependem do elemento humano. A portaria remota, virtual, monitorada, tem vários nomes. É uma central de call center que um teleoperador vai atender ali o visitante que está na portaria do seu condomínio, depois vai ligar para o morador que está lá no seu apartamento, vai perguntar, olha, pode deixar o fulano entrar? Ah, pode. Depois ele volta, autoriza a entrada e abre o portão. Então, o processo ainda é muito humanizado, ainda tem essas pessoas para fazer esse processo. No nosso caso, não. O robô faz essa conexão ponto a ponto, direto e com reconhecimento facial. A empresa aproveitou o Unchamp Talks, evento da Câmara Americana de Comércio, para lançar o produto que já está disponível para o mercado. Vilela, um dos responsáveis pela Homebook, conta que a ideia surgiu a partir de sua experiência como síndico. Isso mesmo. A ideia inicial é da minha atuação de quase 10 anos como síndico do prédio onde eu moro e vendo a necessidade de reduzir os custos do condomínio para baixar a taxa de condomínio. Pensando no meu cliente, que é o morador, falei, por que não fazer uma portaria que reduzisse os custos? E aí fui para o mercado conhecer. Tem a portaria terceirizada, que é cara, tem a portaria remota, que baixou um pouco o custo. Eu falei, mas ainda está caro e é o mesmo modelo, é o mais o mesmo. Então, por que não fazer diferente? A Homebook está firmando parceria com outra empresa filha da Unicamp, a Griauli, para fornecimento de tecnologia de reconhecimento facial, que deixará o produto ainda mais seguro. Vamos oferecer mais tecnologia para ter mais segurança. Existe uma empresa que é parceira, que vamos estabelecer uma parceria, que eles são fornecedores do Pentágono nos Estados Unidos. São fornecedores de reconhecimento facial para tecnologia militar. Então, essa mesma tecnologia nós vamos implantar no nosso sistema de Homebook, Smart Portaria, para que o morador visitante que chegar no condomínio, ele tenha a garantia do reconhecimento facial da pessoa, do visitante que está entrando no seu condomínio. Em fase de incubação, Vilela avalia como positivo todo o suporte da incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, a Encamp, na estruturação do modelo de negócios da Startup. São sendo alavancados, impulsionados, mentoria, treinamento, ferramentas, tudo para transformar uma grande ideia num negócio de sucesso. Quer saber mais sobre a Startup e o produto desenvolvido? Acesse www.homebook.app. www.homebook.app. www.homebook.app.